Olá, terceiro ano, bom dia! Hoje nós vamos estudar uma matéria nova. Vamos falar um pouquinho sobre verbos no modo interativo. Prestem atenção. Todas as palavras que indicam uma ação são chamadas de verbo. Você sabe o que é uma ação? Ação é uma atitude, é um movimento, é algo que nós fazemos, tá? Então, essas palavras que indicam ação são verbos. Vamos estudar esses verbos de ação. Nós temos os verbos imperativos. Eles vão indicar ordem, comando, uma instrução, um conselho, um pedido. E geralmente nós encontramos essas palavrinhas, os verbos imperativos, nos textos instrucionais, que são as receitas, textos que ensinam montagem de algum brinquedo, tá bom? Eu tenho aqui alguns exemplos. As crianças comeram pizza no jantar. O que as crianças fizeram? Qual foi a ação que elas praticaram? Comer. Então, a palavrinha comeram ali é o verbo. Ana e Carlos andam de bicicleta. Qual é a ação que Ana e Carlos praticaram nessa frase? Andar de bicicleta. Então, andam. É o verbo da frase. Mamãe canta muito bem. Qual é a ação que mamãe praticou? Cantar. Então, canta é o verbo da frase. Agora, eu vou dar pra vocês alguns exemplos de verbos no imperativo. Nós temos a frase. Fique em silêncio. Observe que alguém está dizendo essa frase e dando uma ordem para uma outra pessoa. Qual é a palavra que está indicando uma ordem nessa frase? Fique. Alguém está pedindo para uma outra pessoa ficar em silêncio. Então, fique é o verbo imperativo dessa frase. Segunda frase. Filho, ajude sua mãe a lavar a louça. Então, pai pede que o filho pratique uma ação. Ajude. É um pedido nessa frase. A palavra que indica um pedido é ajude. Então, o verbo imperativo dessa frase é ajude. Terceiro exemplo. Pegue aquele livro para mim, por favor. Nós temos aí um pedido nessa frase. Qual é a palavra que indica um pedido? Pegue. Então, o verbo pegue é um verbo imperativo. Ok? Agora, nós vamos começar com as atividades para que tudo fique mais claro para vocês. A partir da página 49 da apostila, nós temos aí esse quadrinho amarelo, que é uma advertência que vocês já leram na receita nas aulas anteriores, tá? Diz assim. Atenção. Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Letra A. Qual das palavras a seguir indica uma ação? Ajude, adulto ou bifinhos? Então, vamos analisar. Adulto é uma pessoa. Não indica ação, movimento, nada. Bifinhos é o elemento ali, o ingrediente da receita. Também não indica movimento. Ajude é uma ação, porque está indicando um movimento, uma atitude, tá? Acra B. Pinte nessa advertência outras palavras que indicam ação. Então, vamos analisar. Atenção. Peça para um adulto. Opa! Já a primeira aqui, ó. Peça. Que vem do verbo pedir. É uma ação, um movimento, né? Se eu for pedir, alguém tem que falar alguma coisa. Então, isso significa que eu vou praticar uma ação. Peça. Então, é uma ação. Para um adulto que o ajude. Ajudar também é uma ação. Então, vocês devem pintar essa. A fazer. Fazer é uma ação, né? É uma atitude. Então, também pintaremos essa. Os bifinhos e que ele os frite. Fritar, né? Frite vem do verbo fritar. Frite também é uma ação. Então, vocês devem pintar essas palavrinhas que eu acabei de dizer, tá? Após a letra B, nós temos um quadrinho explicativo, né? Que indica que as palavras que demonstram a ação são chamadas de verbos. Tá bom? Número 2. Leia um trecho de outra receita com mandioca. Aqui, vocês podem fazer a leitura, né? Da receita bolinho de mandioca com queijo. Observem que aqui nós temos a parte da receita que indica os ingredientes. Cada quantidade de ingrediente. Quais são os ingredientes que devem ser usados. Passando para a próxima página, que é a página 50. Nós observamos que nós temos aí o modo de preparo, que é a segunda parte da receita. Só que vocês precisam completar. Observem que tem quadrinhos em branco. E aqui nesse quadro de cima, tem os verbos no modo imperativo. Que estão indicando uma orientação para se fazer a receita. Como se deve preparar a receita? Vocês devem encaixar esses verbos nos espaços. É importante que vocês leiam. Encaixem o verbo e leiam a receita inteira para ver se tem sentido. Por exemplo, vamos fazer o primeiro junto. Juntos. A mandioca e cozinhem na panela de pressão até que esteja bem macia. Vamos colocar o verbo que está no imperativo frite. Frite a mandioca e cozinhem na panela de pressão até que esteja bem macia. Não encaixa, porque não faz sentido nós fritarmos a mandioca e depois cozinhá-la. Então, o primeiro verbo imperativo aí seria descasque a mandioca e cozinhem na panela de pressão até que esteja bem macia. E os demais vocês devem encaixar até o item 4, tá bom? Na página 51, nós temos uma piada. Essa primeira atividade nós vamos fazer juntos. Que é a atividade A. Onde pede que vocês grifem. Grifem. Você passa uma linha embaixo da palavra. É grifar os verbos que aparecem no texto. Aqui, eu quero que vocês já comecem a entender que os verbos que nós vamos grifar, nem todos estão no modo imperativo. Ou seja, nem todos estão indicando um pedido, ou uma ordem, ou um conselho, ou uma orientação, tá? Mas todos os verbos estarão indicando uma ação, tá bom? Vamos lá. Essa terra não dá nem mandioca. Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer, foi e fazer, essas duas palavrinhas aí são ações. Então, vocês devem grifá-las. Uma pesquisa num lugar ejo perdido no meio do Brasil. Nesse trecho que eu acabei de ler, nós também temos o verbo perdido, que vem do verbo perder. Também grifem ele. Encontrou um camponês descansando na rede e começou sua pesquisa. Encontrou é uma ação, é um verbo. Descansando também é uma ação, que vem do verbo descansar. E começou também é uma ação, que vem do verbo começar. Então, grifem essas três palavrinhas. Essa terra dá feijão? Dá também é um verbo, que vem do verbo dar, com R no final. Feijão não, não dá não senhor, dá milho? E aqui nós temos, nesse trecho que eu li, dá e dá. Grifem mais esses dois verbos. Cana? Mas imagine, cana não dá não. Novamente o verbo dar. E mandioca? Mas de jeito algum. Não dá nem mandioca? Novamente o verbo dar. Quer dizer então, que não adianta mesmo plantar nada nela? Nós temos aqui, ó, quer e dizer, que são duas ações. Adianta, que vem do verbo adiantar, também é uma ação. E plantar, também é outra ação. Plantar? Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. Nós temos aqui, então, o verbo plantar, repetido duas vezes. Podem grifar as duas vezes. E o verbo é, que vem do verbo ser. Tá bom? Depois vocês podem ler a piada com mais calma, pra entender o contexto. Observem que quando o rapaz pergunta ao camponês se a terra dá feijão, se a terra dá mandioca, se a terra dá milho, ele entende como se a terra oferecesse aquilo. E na verdade, não. A terra produz esses alimentos, né? Se ele tivesse utilizado uma outra palavra, por exemplo, como nós temos aqui perguntando na letra B, ó. Essa terra dá feijão? Se a gente substituísse o verbo dá pelo verbo produz, ficaria assim, ó. Essa terra produz feijão? E aí ele teria entendido, o camponês teria entendido melhor a pergunta do rapaz. E provavelmente a piada não teria o mesmo sentido. Ela não funcionaria, né? Porque a piada, ela se torna engraçada exatamente por isso. Porque o verbo dá, ele pode significar tanto produzir, como oferecer. E ele entendeu que, o camponês, ele entendeu a pergunta como se a terra oferecesse, não produzisse aqueles alimentos. Tá bom? Pra finalizar, nós faremos a página 24 do CA, onde nós temos uma frase que diz assim, ó. Espete com palito, se sair seco, já está assado. Qual a palavra indica uma ação a ser realizada? O que está demonstrando que é necessário fazer alguma coisa aí nessa frase? Espete, que vem do verbo espetar. Então, a palavra indicação é espete. Essa palavra é um substantivo, um verbo ou um adjetivo. Vocês já aprenderam se ela indica uma ação, como ela é classificada? Como um substantivo, como um verbo ou como um adjetivo? Essa palavra indica uma afirmação, uma orientação ou um desejo. Analisem a frase inteira e percebam se isso é uma afirmação, apenas está indicando algo real, verdadeiro. Se é uma orientação, está ensinando a fazer algo. Ou se é um desejo, tá? Logo abaixo da letra C, nós temos a explicação do que é o modo imperativo. Vocês já conheceram. E a atividade número 6 tem duas colunas que vocês devem relacionar. Aqui vocês devem indicar o que os verbos usados no modo imperativo expressam em cada frase. Se é uma ordem, se é uma orientação, se é um pedido. Por exemplo, a primeira frase nós temos aí, fique quieto, isso é uma ordem? É uma orientação? É um pedido? Claramente é uma ordem. Então, vocês vão ligar essa frase à palavra ordem, tá bom? E fazendo assim com as demais. Finalizamos então por aqui. Desejo que vocês tenham uma boa aula e bons estudos, tá bom crianças? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.